Pessoal, vamos falar sobre o Paulo Guedes do Sérgio Moro, o Pastore, que disse que criptomoeda é uma insanidade coletiva. Vamos entender o que ele falou aqui. Essa notícia foi sugerida por Ei Renan, pega no meu Bitcoin, Tony Montana, estou triste para falar meu nome e admirador de Bissujo. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse cara aqui é o Afonso Celso Pastore. Ele foi comandante do Banco Central do Brasil na época do presidente Figueiredo, no finalzinho da ditadura militar. E é o homem que está por trás do Sérgio Moro, a pessoa que está elaborando ou dando conselhos a ele no que tange a questão de economia. Ele é extremamente intervencionista. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu não entendo como as pessoas acham que a ditadura militar no Brasil foi de direita. Eu não vejo nada de direita na ditadura militar. Não teve nada de direita. Foi uma ditadura militar de centro-esquerda. Não foi o melhor que eles tinham aqui contra a extrema-esquerda. Eu concordo, né? A extrema-esquerda seria pior ainda. O que o pessoal queria aqui no Brasil, Lula, Dilma, aquela turma toda ali, queria implantar um comunismo aqui. Criou uma revolução nos moldes cubanos. Então, a ditadura de centro-esquerda foi menos pior porque impediu esse pessoal. Mas, gente, como que você vai considerar um governo absurdamente intervencionista? Como foi a ditadura militar como coisa de direita? Isso não tem lógica pra mim, né? A direita, o ponto central é justamente a liberdade econômica. E o que menos teve na ditadura militar foi a liberdade econômica. O que tinha era planos desenvolvimentistas, aquele negócio todo de proteger a indústria nacional, imposto alto pra caramba, um monte de regulamentação. E esse cara aqui, como presidente do Banco Central, olha o papo do... É um mandeta esse cara. É um mandeta. Igualzinho. E é o que eu falo. Quer ver outra coisa? Por que a ditadura militar foi de centro-esquerda? Compara os ministros da Economia. O Delphine Neto, da época da ditadura militar, era o garoto prodígio na época, um economista jovem, coisa e tal, keynesiano, absurdamente keynesiano, coisa e tal. E tanto ele comandou a economia lá na época dos militares, quanto na época da Dilma, que ele vivia elogiando o Mântega na época da Dilma. É a mesma coisa, o que eu tô falando pra vocês. A ditadura militar brasileira foi de centro-esquerda. Foi menos pior do que se tivesse deixado os revolucionários comunistas aqui, certamente. Se a gente tivesse virado uma Cuba, a gente estaria muito pior hoje em dia. Mas daí a dizer que a ditadura militar brasileira foi de direita é um erro. De direita foi a do Pinochet no Chile, em que ele realmente implementou medidas liberalizantes na economia. Aqui no Brasil, não. Nunca teve isso. Mas, enfim, isso é só uma observação. E é pra deixar claro pro pessoal de novo que, olha só, o Moro já falou que não é conservador. Já falou que é a favor de intervenção no governo. Ele quer um Estado grande e controlador sem corrupção, segundo ele. Eu já falei pra vocês, eu acho que a corrupção é o que menos importa no governo. O governo faz muito mais merda quando tá com dinheiro na mão, quando não é roubado, do que quando roubam ele. Corrupção, na verdade, faz bem pro indivíduo. Faz mal pro governo. Pro indivíduo faz bem. E aí tu vê aquele pessoal que se dizia liberal na economia indo atrás de Sérgio Moro. MBL tá todo empolgado com o Sérgio Moro, já mandou, falou que vai apoiar e coisa e tal. É, meu amigo, olha só. Criptomoeda, o cara já falou, não, não sei como que isso aqui pode. Eu não consigo entender que raios as pessoas têm dentro da cabeça. Isso não vale nada, não é ativo, não tem valor intrínseco. É uma coisa volátil. Veja, esse pessoal da antiga, cara, eles não conseguem entender o propósito das criptomoedas, que é justamente derrubar os governos. É justamente dar poder ao indivíduo contra o governo. Eles não enxergam, eles não percebem o valor que tem nisso. E é um valor que tá ficando cada vez mais crescente, porque a todo momento a gente vê esses programas do governo de injeção de dinheiro e não sei o que lá, e mais grana, mais grana, mais grana, mais grana. E o que acontece com isso? O governo não cria valor em nada. Toda vez que ele bota mais grana em circulação, ele causa inflação. E você perde dinheiro no final das contas, né? Então, esse pessoal aqui fica com essa história de que ah, não, isso não tem valor intrínseco. Não, nada tem valor intrínseco. Não existe valor intrínseco. Isso aí se sabe desde a Revolução Marginalista. Nada tem valor intrínseco. O real, você acha que tem valor intrínseco? Não tem também, não. Alguma coisa? Esse copo tem valor intrínseco? Não, pô. Você pode dar um valor pra ele, eu posso dar outro. Outra pessoa vai dar outro. Cada um dá um valor. Nada tem valor intrínseco no mundo. E dizer isso, que não, ah, gasta uma quantidade de energia gigantesca, né? Isso virou o bordão dos globalistas agora pra atacar o Bitcoin. Não, porque gasta muita energia, não sei o que lá. Como que esse pessoal fica usando esse troço que não tem valor nenhum? É, meu amigo, a gente usa pra se proteger de você. Você mesmo. Esse pessoal aqui mesmo que fica criticando criptomoeda, né? E aí, tem uma outra coisa interessante que eles colocam aqui, né? Que ele critica, ele fala que um dos motivos pra balança comercial do Brasil tá muito ruim é porque justamente tem muito brasileiro importando Bitcoin. E daí, eles falam que, bom, o Brasil não produz Bitcoin, então isso significa que a gente tem que importar Bitcoin de outros lugares. E, portanto, isso sai na balança comercial como saldo de importação, né? E, meu amigo, é isso mesmo. Aqui no Brasil, a energia elétrica é cara demais, justamente por questão de impostos. Impostos absurdos que tem aqui. Realmente, você minerar Bitcoin aqui no Brasil é impossível. Todo Bitcoin acaba sendo comprado de fora, né? Acaba sendo comprado e, de certa forma, não deixa de ser mesmo uma importação. Muito embora, eu preferia encarar isso como uma coisa fora do Estado, né? Ou seja, na verdade, o Bitcoin surge na rede Bitcoin. É verdade que, fisicamente, você tem um minerador, esse minerador tá em algum lugar, mas a verdade é que, no final das contas, quando você compra um Bitcoin, pode ter sido mesmo um minerado aqui no Brasil. No Brasil, a gente nunca sabe, né? Mesmo os grandes pools aí, tem conexões de tudo quanto é lugar. Pode ser que tenha algum brasileiro minerando aqui, que acabou minerando aquele Bitcoin, criando e coisa e tal, e aí não seria importação, porque saiu daqui do Brasil mesmo esse troço, né? Ou seja, repara como é que esse pessoal tem dificuldade até de aplicar os conceitos arcaicos deles pra esses conceitos mais modernos de criptomoedas, né? É uma revolução, realmente, e esse pessoal tá ficando pra trás. Olha que tragédia. Eu só ficaria mais preocupado se Moro tivesse alguma chance de ganhar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.